Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek, e o vídeo de hoje é uma análise e uma crítica sobre essa primeira temporada de O Legado de Júpiter, a nova série da Netflix. Então esse vídeo será para comentar o que eu achei que eu vi de mudanças aí em relação ao HQ, o que ficou bom, o que ficou ruim, mas já para adiantar, eu achei que poderiam ter feito mais. Ficou um pouco decepcionante algumas coisas que foram adaptadas nessa primeira temporada, mas eu vou dar para vocês a perspectiva geral de quem não leu o HQ também para entender o porquê poderiam ter feito de uma forma mais agradável. Mas antes de eu começar a comentar sobre isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal ativando os sininhos de notificações para nos ajudar a crescer. Também estou deixando o meu Instagram aqui na tela, arroba danielalves.art, é só seguir lá porque eu estou produzindo conteúdo sobre séries e filmes por lá. Então bora lá falar sobre O Legado de Júpiter. Em relação a essa decepção que eu cheguei a comentar com vocês em referência a essa adaptação dos quadrinhos da série, eu vou comentar para vocês um pouco dessa diferença entre o que foi adaptado e o que a gente tinha, o que a gente tem na verdade lá nas HQs. Enfim, inicialmente na série, o que gera de conflito na União é essa questão de matar ou não matar. A geração antiga, que é a geração lá do utópico da Lei de Liberdade, crer que matar não é a solução, e sim atordoá-la ao inimigo e prender. E já a nova geração, após o ato do Brendon, eles começam a crer que matar é a solução, porque eles já perderam muitos amigos nessas lutas e porque os tempos mudaram. Eles não estão combatendo mais vilões que estão lá para roubar somente bancos. Eles estão combatendo, lutando contra vilões que são assassinos a sangue frio. Então por isso essa nova geração acha que talvez matar quando der possa ser a melhor opção, e isso gera esse conflito. Já na HQ, é uma perspectiva diferente. Tudo acontece por uma questão política mesmo. O utópico, ele tem uma crença que os super-heróis, eles precisam servir como inspiração, e não se envolverem em assuntos políticos, assuntos mais delicados, assim que os super-heróis não têm necessidade de lidar. Eles apenas precisam estar lá para quando as pessoas precisarem deles, para salvar o mundo, para ajudar mesmo. E já o tio Walt, o Walter, ele tem uma outra perspectiva, uma outra visão. Ele já está meio encabulado lá, ele diz lá que os governantes já não são tão efetivos assim, que existe essa questão de corrupção e etc. E que os super-heróis precisam intervir nessa questão de decisões políticas, de decisões de ações que rolam no mundo. E ele até tem um plano em sua mente de fazer uma melhoria na economia mundial, porque a economia mundial está em decadência, está caindo aí, tem gente passando fome, tem desemprego rolando. Então, o Walt acha que se os super-heróis intervirem nisso, montar como se fosse uma liderança, ele podia fazer com que os seus planos, os trajetos, as trilhas que ele tem aí já desenhadas de caminhos para seguir, poderiam dar certo e que a economia possa ser restaurada. São planos também bem extremos, bem radicais mesmo, de questão tributária, de renovação de diversos códigos lá. Enfim, então o Walt tem a perspectiva de que os super-heróis precisam intervir na política e já os mais antigos, como o Utópico e a Lei de Liberdade, creem que não precisam disso, que os super-heróis precisam ser inspirações. E gerando esse conflito, como a gente sabe, o Utópico é o líder da união. Então, o Walt precisa de pessoas fortes para conseguir derrubá-lo. E o que ele faz? Ele consegue manipular o Brandon, o Brandon que é o filho do Utópico, que tem poderes semelhantes até mesmo ao dele. Ele manipula o Brandon, um Brandon na HQ, que não é aquele personagem bonzinho como foi apresentado na série. Ele é bem semelhante à personalidade da Chloe mesmo, de ser um cara beberrão e que faz cagada. tanto que na HQ, a decepção do Utópico com o Brandon não é em questão de tipo, ah, que o Brandon matou pessoas, que matou vilões. Na verdade, o Brandon não consegue seguir, ter foco. A maior decepção do Utópico em relação ao Brandon, porque ele é um cara doidão, ele é um cara beberrão, que está lá na balada, que faz cagadas. Tem alguns episódios lá, bem loucos, que o Brandon faz lá nos quadrinhos. E por isso que essa é a maior decepção do Utópico. E rola essa mesma desaprovação do Brandon em relação ao Utópico, da mesma forma que foi apresentada na série. Essa questão de pressão em cima dele, dele ser perfeito, dele fazer o certo, e de nunca conseguir agradar as expectativas do pai. Então o Walt vai lá, manipula o Brandon, e rola um episódio muito chocante na HQ. Que é o quê? Os outros membros da União também, que são diversos super-heróis, diversos super-heróis na HQ, uns 30, uns 100 lá, vão, pegam, juntam e descem o cacete no Utópico. E para finalizar, chega o Brandon, joga um raio laser na cara do pai dele, e acaba matando o Utópico ali, assado com o crânio explodindo. E para completar, eles também atacam a Lei de Liberdade, a Grace lá, a mulher do Utópico, a mãe do Brandon. Onde o Walt chega, leva também uma porrada de super-heróis por lá. Aí o que o Walt faz? Ele pega, faz aquele poder dele de entrar na consciência da pessoa, levar a consciência da pessoa para um outro plano, enquanto o corpo dessa pessoa que é atacada, no caso a Lei de Liberdade, permanece no local imóvel. E nesse tempo que ela está imóvel, esses super-heróis que vão lá para atacá-la, enfiam um monte de estaca nela, e acaba a matando. E depois o Walt volta a consciência dela para o lugar, e ela já acorda lá toda espetada. Então, assim, são dois acontecimentos chocantíssimos, e que não foram adaptados nessa primeira temporada da Netflix, de O Legado de Júpiter. Então, faltou a ousadia para fazer isso, chocar as pessoas, e com certeza seriam episódios que seriam comentados pelo público no geral. E a única que acaba se safando dessa treta toda é a Chloe. A Chloe que eu gostei muito da adaptação que foi feita dela na série. A atriz encaixou muito bem a caracterização, ficou muito enquadrado no papel do que é a personalidade da Chloe nesse início. E a Chloe que, ao decorrer dos acontecimentos lá nas HQs, e provavelmente será na série, ela acaba se tornando uma peça muito importante. Algo que rolou muito de difusão, de diferença, assim, nessa primeira temporada, é que lá no livro dos quadrinhos, o Brandon e a Chloe são as duas figuras principais, as duas figuras centrais, porque ele está se falando de legado. E já nessa primeira temporada, tenta focar mais naqueles membros iniciais, como o Utópico, o Walter, entre outros. O que me deixou muito incomodado nessa primeira temporada de O Legado de Júpiter da Netflix, são diversos diálogos clichês de séries, do tipo, nós podemos fazer isso, nós podemos mudar o mundo, essa é a nossa força, isso me incomodou demais. O segundo ponto é que essa primeira temporada conta basicamente essa chegada deles lá na ilha, desses detalhes, coisa que não tem nas HQs, então inicialmente eu pensei, nossa, que interessante, criaram um enredo para estar explicando isso tudo certinho, como que foi esse projeto aí do Sheldon, não está conseguindo convencer geral a acreditar nos sonhos bem malucos dele. E o segundo ponto é a questão, né, a questão de o código, o código. Então ficou dois enredos muito repetitivos, parece que foram sete episódios prolongando isso, né, então parece que a série não andava, todo episódio tinha aquela questão de flashback, aí o Sheldon doido, doido da cabeça, ah, o meu sonho ia ser minha jornada, e parece que a coisa não seguia, não ia para frente. E no segundo passo do enredo, sempre aquela questão de, ah, o código, você tem que respeitar o código, ah, a gente tem que fugir do código. Se anotar o tanto de vezes que a palavra código foi falada nessa primeira temporada, você vai preencher um caderno, entendeu? Então ficou um lance muito repetitivo, muito chato, e não andava, a temporada não prosseguia. E aí acabou virando essa enrolação, esse embromation danado aí, não adaptaram alguns acontecimentos, que como eu falei, foram acontecimentos chocantes, então se adaptam a esses acontecimentos de morte, fazem aí também o Walter, o Walter nas HQs é um personagem, tipo, muito egocêntrico, é um cara que tem as suas ideias lá, ninguém consegue tirar da sua cabeça, e ele vai a fundo para conseguir realizá-las, por isso que eu disse para vocês, ele acaba manipulando as pessoas, para que essas pessoas, como o Brandon mesmo, matem o seu pai, aí depois chegam os outros super-heróis, matem a Lei de Liberdade, só para ele executar a ideia que é dele, o Walter conseguir executar essa ideia de fazer uma reformulação no plano econômico mundial. Então, olha que personagem é esse, e que foi meio que deixado de lado, só na cena final que a gente consegue ver um pouco desse egocentrismo, essa arrogância dele, então faltou ousadia, faltou vontade de fazer algo mais chocante, que chegasse com força, e ali dá para a gente ver sim, a base dos quadrinhos naquela série, só que decidiram estender essa explicação de como tudo começou, e esqueceu de fazer o enredo andar, por mais que com certeza teremos aí um volume 2, uma segunda temporada dessa série, a primeira temporada é importante, porque ela que chega, ela é a primeira impressão, ela é que fica, e que faz com que as pessoas tenham vontade de assistir uma segunda parte desse enredo. Faltou isso, claro, acho que devo assistir essa segunda temporada, esse volume 2 da série, pois o final deixou uma questão muito em aberta ali, muito interessante, onde pode aplicar todo esse enredo que vem aí com força das HQs, que é do Sheldon morrendo ali do utópico, da lei de liberdade, essa virada aí do Brandon, de ser um personagem bonzinho, e virar um cara muito vilanesco, então assim, foram deixados de lado, essas puntas assim, que poderiam dar uma virada de chave, explodir a cabeça do espectador, de quem nunca leu esses livros, essas HQs, mas também, para quem já leu, veio falar assim, caraca velho, eles adaptaram isso, fizeram muito bem feito. Enfim, por isso que eu vi que foi meio decepcionante, tinha muita coisa que poderiam acrescentar nesse enredo, e foi deixado de lado, também tem a questão de adicionar personagens precipitadamente, como a filha lá do Walt, ela aparece lá, se eu não me engano, é no segundo quadrinho, no volume 2, que ela aparece, aparece numa situação bem interessante, então já pegam e matam ela na primeira temporada, é uma personagem que não deu nem para a gente sentir apego, então ela morre, ah, beleza, aconteceu isso aí, mas, enfim, não vou comentar mais, acho, vou ficar aqui no aguardo, dessa segunda parte, desse volume 2 da série, e tomara que a Netflix, veja essas críticas, e comece a adaptar muito mais os quadrinhos, pois tem muitas histórias boas por lá a serem contadas.